Agora a gente traz uma notícia, aquela notícia que pesa no bolso, né? Isso porque a conta de água vai ficar mais cara em quatro cidades da região. O reajuste de 2024 deve começar a ser percebido a partir de fevereiro. Campinas, Sumaré, Mogi, Guaçu e Vinhedo estão nessa lista. Lembrando que a revisão dos valores das tarifas de água e esgoto acontece anualmente e geralmente reflete os custos da operação do sistema de saneamento de cada cidade. Em Vinhedo, o reajuste é de 15,13%. Em Sumaré, 5,19%. O reajuste aprovado para Campinas é de 4,84% e de 4,29% para Mogi, Guaçu.